Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como produzir artigos com texto, código gráfico, fórmulas, latex, tudo no R Markdown. Eu vou utilizar o mesmo formato que a gente já vem falando aí há algum tempo, o que é, para que serve, como fazer. Eu já tinha comentado aqui sobre o Markdown, mas ele funciona como uma ponte entre a academia e o mundo dos negócios, as aplicações. Então, vou citar exemplos, eu sou o chefe da manutenção de uma empresa multinacional, ou uma empresa que tem várias filiais, e aí eu criei um processo novo, e esse processo junto com o time de melhoria contínua. E eu quero publicar esse novo processo nos documentos para ser usados em outras plantas, para ser replicado, ou para fazer pesquisa futura. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco todos os detalhes, fotos, imagens, descrevo os processos que foram feitos, os experimentos, e com isso eu consigo fazer, por exemplo, uma análise estatística de como era, um gráfico de controle de como era o processo antes, como é agora. Eu consigo fazer as diferenças, um teste T, por exemplo, e colocar tudo isso dentro de um documento, não preciso, antigamente como eu fazia. Eu ia lá, digitava o documento, fazia as análises todas em software separado, olha, esse voltado para esse, esse aqui voltado para a estatística, copiava esses gráficos e essas tabelas e colava dentro do documento. Hoje não preciso fazer isso, eu já faço tudo dentro do documento, e o melhor, quando eu mando para alguém, eu salvo dentro desse diretório lá, sei lá, portal de dentro da empresa, a outra pessoa que está recebendo, o que ela faz? Ela abre e ela já consegue executar e já consegue replicar esse trabalho que você fez. E, por exemplo, eu quero alterar os dados que tem ali dentro, colocar os meus dados ali dentro, eu consigo colocar os meus dados e executar o trabalho, e ir lá e fazer, replicar isso de forma muito fácil, muito prática. Então, facilita bastante a comunicação. Um exemplo prático do mundo de negócios, o André Karpath, por exemplo, da Tesla, ele, volta e meia, ele comenta sobre o artigo científico, que ele encontra, por exemplo, inclusive ele sugeriu o Paperweight Code, que é um site que tem artigos científicos de inteligência artificial, já com os códigos, então ele consegue replicar, consegue executar, replicar e pegar o experimento, e com isso, entrar em contato com o pesquisador e fazer trabalhos juntos. Então, eu acho bem interessante isso. Então, eu acho que é uma aproximação, até coloquei aqui uma ponte, que é uma aproximação entre o mundo acadêmico e o mundo de negócios. Isso, para quem trabalha com genética, eu vejo que tem um futuro bastante promissor. Hoje a gente já consegue, por exemplo, na agricultura, a gente já consegue na Universidade Wagonagen, na Holanda, entre outras universidades também nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu acredito que deve ter também. Enfim, eu acho que é bem interessante. E o que é o Markdown? Então, é como se fosse um documento normal, só que eu consigo, além de tudo que eu colocava dentro do documento, eu consigo colocar o código lá dentro. Então, a formatação funciona assim, então eu coloquei aqui dois formatos, eu consigo colocar texto, imagens, eu consigo colocar códigos em R, Python, C++, Ruby, SQL, entre outros. Eu consigo colocar formas em latex, eu consigo salvar ele no arquivo de saída, PDF, PowerPoint, Word, HTML, consigo fazer sites, blogs, tutorial com questões, eu consigo fazer livros. Aqui eu coloquei um gráfico e o código como pode sair, se eu não quiser colocar esse código aqui, eu não coloco, não quiser que mostre o código, ele só mostra o gráfico e etc. Então, vai depender muito das configurações. E esse lado aqui, como é o código, a gente vê que não tem muito código. Então, por exemplo, aqui, para colocar esse texto maiorzinho, eu coloco ele em três, o jogo da velha, um espaço, ele já vai sair nesse texto aqui. Então, não tem aquela coisa de formato embaixo, formato em cima. Se eu quiser desformar, está em cima. Eu, particularmente, sofri bastante com isso. Então, a gente coloca aqui nesse formato, coloca aqui embaixo, vai sair o mesmo, mesmo tamanho, mesmo negrito, mesmo espaço e tudo mais. E como é que ele é dividido? Em três partes. O cabeçalho, que eu coloco o nome do artigo, o nome do pesquisador e outros detalhes. Eu consigo colocar a tabela, o índice e etc. Aqui, o corpo do texto, a narrativa, eu consigo colocar figuras, pedaços de código. Por exemplo, vamos supor que eu coloquei lá o valor de P, ou a significância de uma análise que eu fiz, e eu tenho que digitar essa significância. Não preciso fazer isso. Eu vou lá e coloco o pedaço do código ali, dizendo que a significância tem que ser plotada aqui. Quando eu alterar o código lá embaixo, ela já altera automaticamente. Eu não preciso estar mexendo. Então, isso facilita bastante. Acho que todo mundo já deve ter sofrido com isso. Os códigos, eu consigo usar o SQL, R, Python, C++, JavaScript, CSS e outros mais. Então, eu fiz um arquivo de exemplo aqui. E aqui, para que serve? Então, trabalhos científicos, documentos de melhoria contínua, websites, livros, dashboards, reprodução para outros pesquisadores, tanto você mesmo, você consegue abrir um arquivo R, Markdown, colocar seus dados lá dentro, reproduzir. Atualização de dados no futuro, por exemplo, eu tenho lá meu artigo do mestrado lá em 2010. Eu quero colocar dados novos nele e executar. Eu consigo fazer isso, de forma muito fácil. Facilita a correção de erros e ajustes. Eu acho que isso aqui é bem importante. Se a gente colocar aqui, coloquei aqui, Banco Mundial suspende publicação do ranking Doing Business. Então, se a gente vai colocar aqui, Doing Business é um indicador que ele sinaliza, principalmente para investidores, grandes investidores, a facilidade de fazer negócio em determinado país. E foram encontrados aqui, recentemente, eu não vou citar como irregularidades, nem julgamento. O fato que eu quero mostrar aqui não é necessariamente o julgamento do erro, mas sim a velocidade com que você trata o erro. Se a gente for colocar aí outras empresas, Volkswagen, a Toyota, a Samsung, o Galaxy Note, por exemplo, a gente vê que o problema não é o erro em si, mas sim a velocidade com que você trata ele. Eu acho que isso faz total diferença no mundo dos negócios. Então, isso facilita também com o uso do R Markdown, uma pesquisa em alguma coisa que a gente está fazendo. A pesquisa continuada, que eu consigo, sei lá, eu pego, salvei minha pesquisa aqui, outra pessoa vai lá, pega essa pesquisa, consegue executar, consegue colocar mais detalhes, consegue se comunicar comigo, eu vou lá e ajudo. Eu acho que, por exemplo, eu escrevi um livro, aí vem alguém, sugere alguma alteração ou um complemento. ele consegue fazer isso, ele mesmo escrevendo, ele pode publicar para mim aquilo, eu aprovo ou não. Se eu aprovar, está lá, consigo colocar a participação dele dentro desse livro, é muito fácil. Então, isso agiliza bastante. Inclusive, a gente consegue ver livros em R Markdown. Aqui, esse aqui é o Manual de Planejamento de Análise de Experimentos com R, do professor Walmes Marques Zeviani, da Universidade Federal do Paraná. Muito legal o livro, com design de experimentos, em R, em Markdown. Ok? A gente vê aqui, o delineamento de blocos casualizados, tudo em Markdown. Ok? Aqui também a gente tem do Andrew Gneiss, mas também para a área de Agricultura. Vamos colocar aqui, cadê? Vai estar em inglês, mas voltado para a Agricultura, onde ele ensina uma série de coisas aqui. Teste, um teste T, teste T de duas amostras, teste T pareado, etc. Então, tudo isso aqui, esses livros são em R Markdown. Vamos voltar aqui para a apresentação, então uso de diversas linguagens, eu consigo fazer usando o R Python e outras linguagens que eu já citei lá atrás. E como é que funciona? O funcionamento, eu vou falar bem rapidamente, a gente não vai mexer com nada disso, eu acho que, eu vou explicar isso aqui, só para ficar mais simples mesmo, de vocês entenderem, mas não vou ter que, a única coisa que a gente vai ter que instalar, é instalar o pacote. Esse pacote aqui, o R já vem com R Markdown, só, e o Limarca, que eu vou explicar ali. Então, eu vou escrever os dados aqui dentro do R, ele salva nesse formatinho aqui, que vai ser o Markdown. Esse Knitter aqui, eu clico no botão, ele já vai pegar todos os gráficos, aqueles detalhes, e vai jogar para cá, no Arqueio Markdown. O Tiny Text, eu vou instalar ele, mas para colocar aquela escrita em Latex. Então, quando eu cliquei aqui, ele já vai transformar aqui, ele joga para esse Pandoc aqui, o Pandoc é responsável para fazer, a formatação nesses arquivos de saída. Então, basicamente, a gente não vai mexer nesse monte de cara aqui, a gente só vai escrever o código, clicou no botão, ele vai gerar. Eu só queria explicar isso aqui mesmo, porque vocês vão ver nos livros, por exemplo, você vai ver um livro, que o Pandoc faz isso, o Knitter faz isso, o Tiny Text faz isso, mas não é a gente que faz, são os pacotes. E o Limarca, eu acho um pacote bem legal, para quem trabalha com TCC, porque ele permite que você use a BNT2, no caso aqui é a BNT. Nos Estados Unidos é o NIST, aqui, e aqui, eu consigo fazer, eu consigo fazer em diversos formatos, e também salvar ele dentro do GitHub, ok? vamos fazer lá no R, então. Então, eu venho aqui em File, New File, R Markdown. Venho aqui e coloco Artigo, aqui. Então, ele vai sair assim. Ele já vai sair, se eu rodar esse arquivo aqui, eu venho aqui no Knitter, lembra da agulhinha lá? Aí ele vai pedir para salvar, eu vou pegar, salvar aqui dentro de Models. Cadê o YouTube aqui? YouTube. Ok. Então, eu vou salvar aqui como artigo. e ele já vai gerar, ele já vai gerar esse arquivo aqui do jeito que está aqui. Então, ele já gerou com uma análise aqui, que é essa aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir ele aqui, direto. Vamos pegar aquele texto lá, vamos ver se eu gravei o texto, para não demorar muito. Eu peguei ele aqui, aqui. Então, vamos, essa parte aqui, eu não, setup. Então, eu vou explicar um por um. Então, isso aqui é o, é o, o cabeçalho. Então, é importante, nesse caso aqui, é importante ter espaço aqui, é importante, essa letra está minúscula, porque isso aqui funciona como cabeçalho HTML, tá? E aqui eu consigo fazer, por exemplo, as configurações padrão. Então, por exemplo, eu não quero que saia warning, eu quero false. E eu também não, message, false. Por quê? Porque, se eu, se eu não deixar isso aqui, como warning, false, e message, false, quando eu gerar o formato, por exemplo, vamos pegar, vamos tirar isso aqui, quando eu gerar ele, estou gerando em HTML aqui, mas, aí, vai sair isso aqui, opa, ah, tá, aí, ele vai sair esse aqui, mas ele vai sair com esse monte de coisa aqui, porque ele vai dizer para mim tudo o que ele está fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, cadê, aqui dentro, aqui dentro, warning, false, message, false. O que ele vai fazer? Ele não vai soltar aquele monte de, de detalhes lá, ele só vai deixar o código mesmo, ele está rodando ali, olha lá, olha lá, agora já diminuiu, então, ele só soltou o gráfico, o código que eu coloquei aqui, então, o que eu fiz aqui, voltando aqui para o código, quando eu, eu quiser colocar, vamos colocar outro aqui, com conclusão, esse trabalho, teve, por objetivo, mostrar, como fazer, um arquivo, em, R, Mark, Então, ok? Quando eu, clico aqui no, Knitter, como eu estou fazendo em, HTML, vai salvar aqui em, HTML, olha lá, já com um novo detalhe, que eu coloquei aqui embaixo, você não sabia que é muito fácil de fazer, ah, mas agora, pô, meu trabalho não é HTML, meu trabalho é em, PDF, quando eu venho aqui, você clica aqui em, PDF, ele vai gerar um PDF, com esse código aqui, ele vai salvar dentro do, de, ele vai salvar aqui dentro, com um PDF aqui, vamos ver se ele, esperar ele, aqui, ele já salvou um PDF aqui, com os dados, claro que eu preciso formatar mais, tudo, mas, essa é a ideia, de como sai, um arquivo PDF, usando o Markdown, ok, eu acho que é isso, que eu queria mostrar, vou deixar o código aqui, para vocês utilizarem, e para testarem, no computador de vocês, todos esses dados, ele já vai ter, já vai estar dentro da base, do R, então, vocês não vão, não vão ter trabalho, a única coisa, vocês vão precisar fazer, é instalar, os pacotes, vamos ver os pacotes, aqui, que precisa, para gerar isso aqui, é o TinyTax, então, por exemplo, vamos voltar aqui, e para criar um, um CodeChunk, eu vou clicar em, Ctrl, Alt, I, e vou, install, install, package, TinyTax, TinyTax, é isso aqui, como eu já tenho, não precisa, mas, talvez, vocês vão precisar, e o, limarca, install, package, limarca, vamos ver, se vai ter aqui, acho que não vai ter, vai ter que entrar aqui, no GitHub, vamos voltar aqui, aqui, já deixei o, o endereço aqui, github.com, barra, ABNT, barra, limarca, com K, ok, então, entra lá, aí, é só baixar o arquivo, que já vai dar certo, bom, eu acho que é isso, que eu queria falar sobre o Markdown, espero ter ajudado, qualquer coisa, deixa nos comentários aí, que a gente vai falando, mas, o vídeo foi mais, para dar uma ideia geral, do que que é, e mostrar que é bem fácil de fazer, não tem nenhum segredo, beleza, então, um grande abraço, e até o próximo vídeo.